Música Paru Rabá, Bexei Yahu, Yahu Shua, Amashi Yahu Música Ele virá, Ele virá Alelu, Aleluia Alelu, Aleluia Ele virá, Ele virá Como o leão da tribo de Yahu, Yahu, Yahu Ele virá, Ele virá Alelu, Aleluia Ele virá, Ele virá Como o leão da tribo de Yahu, 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 Yahu Ele virá, Ele virá Alelu, Aleluia Aleluia Alelu, Aleluia Paru Rabá, Bexei Yahu, Yahu Shua, Amashi Yahu Paru Rabá, Bexei Yahu, Yahu Shua, Amashi Yahu Yahu Shua, Amashi Yahu Egh!